É, eu nem sei onde tem as armadilhas aqui, tem que, aqui ó, nossa, tipo, na nossa cara. Na nossa cara, eu falei, por isso que eu falei, eu vi ela aí, eu falei por causa disso. Tem que usar mesmo. Levar a broca pra lá. É onde? É em cima, ela? Que porra de arma é essa daqui? Aí, tem uma castete aqui, que porra é essa? Nunca ouvi falar. Não sei. Que armadilha? Não, não é. Só um barril. Vê se você acha uma armadilha aqui por perto aí, enquanto eu vou pegar a munição lá atrás. Cadê a broca? Aqui, tem aqui, pô. Armadilha de fogo aqui do lado da broca, do lado da colmeia ali, pô. O barril? É. Eu fui nele, não deu pra apertar nada? Não é só um barril pra explodir, não? Não, tá escrito armadilha 750 reais. Ah, é? É. Nossa, eu fui em cima e eu achei que era arma isso aí, mas enfim. É... Bom, então, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, eu vou ativar essa armadilha daqui de trás também. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu achei um bauzito aqui. A COG é melhor não, né? Não, é uma bosta. Vambora, bota a broca aí, vambora. Botar. Como é que você tá de emo? Vai ter que esperar um bocadinho. Tô bem, tô bem, tô bem. Acabei de pegar ali. É? Tranquilo. Qualquer coisa você joga a tua. Você já tá upando emo ou não, né? Mano, ele só me deixa comprar arma. Ele não me deixa comprar armadilha aqui, velho. É aqui no outro barril ali, velho. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Ah, do outro lado. Ah, tá. Aí. Pronto. É o barril deitado, pô. Não deixa que a broca fique com menos de 50% de saúde. Essa é fácil. Ah, mas ela tá tomando ataque ali, caralho. É fácil, mas ninguém se ligou que tava se comendo. Ó, tá todo mundo voando na broca. Ah, mas é tranquilo. Até porque se chegar a, tipo, 70 já dá pra regenerar ela já. Boa, tinha que ter um reload melhor, velho. Na moral. Pois é, isso faz falta. Por isso que não tem nem como cogitar usar LMG. Pois é. Pô, a RX é boa pra caralho, hein, bicho. Ela é boa. Ela substitui bem a K12 aqui nesse mapa. Pois é. Ó, a broca... Ah, bom, a broca tá na metade do caminho. Eu pensei que fosse metade da saúde. O cara falou aí. Ativar a trap aqui de novo. Ih, rinoceronte, fica ligado. Tem um azul aí também. Obrigado. Deu rino. Ah, que tá aqui. Tá na broca. Atira nele, atira nele, atira nele. Tô atirando, tô atirando. Nossa, ele vai me derrubar. Vai me derrubar. Eu tô atirando, caralho. Ele tá aí agora. Se bem que eu te revivo rápido, né, véi. Vive. Tô atirando nele ali. Rápido, caralho. Vai dar um cu, maluco. Mais lento que os homens dessa porra. Vou morrer, vou morrer. Calma, calma que a broca tá danificada. Já era, já era. O engenheiro na broca. Calma, 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 calma. Foi. Pronto. Tem uma planta lá em cima que não tá dando dano. Ah, morreu. Morreu agora. Caralho, essas plantas dão muito dano, véi. Vou cair, vou cair. Nossa, meu MS salvou meu cu agora. Aí, acabou, acabou aqui. Que porra é essa aqui? Calma, isso daí é pra mais importante ali. Ah, tem uma planta ali. Ah, tem um carinha lá no fundo ainda. Pronto, acho que acabou. Tá. Agora é o seguinte, a gente vai... A gente vai botar a broca dentro dessa parada aí que abriu. Vem aqui, me segue. Calma aí que eu tô pegando o coletinho. Essa parte é bem difícil, véi. Cadê você? Calma aí que eu não sei onde você tá. Tá. Olha só. A broca é lá fora, então a gente vai ter que defender a broca daqui de dentro, entendeu? Ué, mas a gente não tem como ir lá? Não, não tem. A broca vai lá pelo carrinho e a gente tem que defender daqui de cima. Só que vai vir em bicho tanto lá embaixo quanto aqui em cima. Aí, alta cadência. Que porra é essa aqui? Rate of Fire. É Fire Rate. Não, mas eu tenho que ativar aqui. Segure pra ativar a alta cadência. Será que enquanto a gente tá aqui, a gente vai ter que Fire Rate alto? Ah, equipar. Ué, mas aonde que tá? Ah, tá aqui, né? Eu abri o bagulho aqui. Pô, vou pegar, hein? Eu acho que não, bom, não sei se você acha que não vale a pena. Bom, é, de repente não vale a pena, não. Pô, cabala aí. Então vai, bota a broca aí, bota a broca aí. Calma aí, deixa eu gastar meus pontos aqui. Ah, é, vai dar pontos? Vou reparar a broca. Gastei isso aqui. Ó, vou botar uma EMS aqui na coa e não tem pontos, esquece. Beleza. Botei munição aí pra tu, hein. Beleza, deixa eu, ah, deixa eu comprar o escudo aqui também. Mas agora que vai vir muita gente por trás. Foi só eu falar que aqui era relax ter ponto, que já tá quase sem ponto nessa bosta. Bom, coloquei. Vou ativar esse trap aqui embaixo também. Vê se tem trap aí em cima, acho que não tem não, né? Não vi não, cara. Não, tem não. Bom, começou. Tem uma parada aqui, deixa eu ver. Você viu que tem uma sentry aqui, né? Uma torreta aqui. Plataforma móvel? Que porra de plataforma móvel é essa aí? Ah, é pra ativar a broca pra andar ali. Esquecido que tinha isso, puta. Pior é que a porra da coisa tá gastando. Ô, caralho, você mandou a munição lá embaixo? Pô, mandei lá do teu lado e avisei. Mandei a munição aí pra tu. Porra. Tá. Ó, deixa eu ver a habilidade. Ainda não dá pra upar o médico no máximo. Vou upar a munição então. Pronto, a munição tá no máximo, hein. Mate 20 com... Ih, esquece esse desafio aí. Mata 20 com o quê? Ih, ninguém tem. Sniper. 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 Ele mostra, sim. Por enquanto tá tranquilo. Tá, tá vindo um pouco bicho. De quatro pessoas é muito mais... Eu falei que com duas era mais relax, que vem menos bicho. Você não me ouve, japonês? Não me ouve. Mas nessa parte tá vindo muito menos. Porra, aprendi a jogar ontem e já tô jogando melhor do que você, essa bosta. Puta que pariu, velho. Deve tá sim. Amor, sabe que o Survive é comigo. É só... Essa galera do meio-dia aí tá ligada que o Survive é com só 7. Eles já viram. Tá. Essa galera do meio-dia tá acostumada a ver o Onar na série do meio-dia, né, garoto? Ah, vem, vem. O único jogo que eu te dou a moral... Nem, vem. O único jogo que eu te dou a moral é GTA. Ah, tá bom, tá bom. Ninguém cai mais nesse papinho de que só um no GTA, velho. E, claro, o FIFA, mas o FIFA... O FIFA eu te dou tanta moral que eu nem tento jogar, entendeu? Caralho, mas é escrota discrepância de nível pra duas pessoas e quatro pessoas. Com quatro pessoas aqui, eu lembro que a gente demorava pra passar, porque vinha muito bicho. Caralho, 1250 o bichinho ali, velho. Cara, hein. Ai, ai, ai. Ai, tá cercado aí, velho. Ganhamos aqui. É, mas a Broca já tá com 82% ali, ó. Nasceu um monte de planta, tem que matar as plantas, velho. Agora urgente. Calma, calma que agora eu tô tentando... Ai, caralho. Não, eu quero trocar de arma. Tô pegando piscinha, ô caralho. Broca tá danificada. Você não tem como ir lá recuperar, né? Não. Tem um bicho na Broca, não sei por que você não tava atirando. Ah, planta, filha da puta. Eu te esqueci de plantar... Ai, tem um azul aqui, velho. Lá pra baixo, desgraçado. Nossa, nasceu uma planta aqui atrás. Cuidado com ela aí, ó o azul. Ó a Broca, ó a Broca, ó a Broca. Tô tentando, tô tentando. Mato, salva, cobre minhas costas aqui. Tô tentando. Eu vou botar uma EMS aqui pra gente. Porra. Ah, eu já tenho uma EMS. Cadê meu EMS, cara? Nossa, o Broca tá com 43%, caralho. Ela tá quase terminando já, ela tá quase terminando. Não tem ninguém lá, não tem ninguém lá. Munição, 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 munição. Já joguei, já joguei. Joga um escudinho, joga um escudinho. Ai, caralho. O foda dessa RX é que ela demora o reload, velho. É, o reload é lento. Ó a Broca lá, ó. Dá uma olhada na Broca. Deu tempo, deu tempo. Acabou, acabou. Boa, boa, boa. Nossa, tem uma planta aqui dentro. Tá gritando ainda, não acabou não. A mulher tá gritando aqui que vai perder a Broca. Não, acabou, acabou. E a mulher tá bêbada, hein. Onde tá meu EMS, velho? Caralho. Ah, tá ali embaixo, velho. Eu fiquei tentando colocar um aqui e não pude, velho. Deixa eu pegar essa porra aqui. Pra onde a gente vai? Eu não lembro agora. Acho que agora ele devolve a Broca pra gente. É, ele devolveu aqui. Agora vão ter outras Brocas aqui dentro. É, tá aí. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo nenhum... Não tá marcando no HUD, né? Ainda não. É, eu preciso fazer mais pontos. Porque tinha só, né? Deixa eu ver. Eu vou... Vou guardar o ponto pra upar a center de novo, velho. Bom, aqui tem outra trap, beleza. Munição, tô mais ou menos. Tá. Tem colmeia aqui em cima? Não, né? Deixa eu ver onde vai ser a colmeia agora. Eu não tô vendo. Ah, tem que abrir a porta lá, né? Tem aquela mirazinha ali, sim. Bom, então aqui eu vou ativar a trap da... Eletricidade. Minha center ficou lá? Eu nem sei se eu tô com uma center lá, velho. Eu não me lembro de ter visto. Bom, se tiver lá, ele não... É, tá lá. Ele vai avisar. Ele vai te avisar, é. Vou ter que ir lá buscar. Tá. Zona escopeta, esquece também. Caralho, escopeta. Vai lá que eu segura a onda aqui. O objetivo pra fuder a gente, só. Ó, tem uma... Nasceu um rinoceronte aí, hein. Ah, tá. Ele foi atrás de tu. Eu tenho que upar meu... Meu SM... Meu SMS. Meu AMS. Ai, sai daqui, bicho chato. Cara, eu tive que dar uma afastada da broca. Ai, merda. Comprei a... Caralho. Comprei a torreta... Nossa, que merda. Ah, o cara tá do teu lado rinoceronte aí. Tô vendo. Eu tô dando dano nele daqui. O D, eu caí. Ai, caralho. Caralho, velho. Segurando aí. Nossa, pior que agora tá vindo todo mundo aqui, velho. Tem noção da merda que roubou aqui, velho. Tenta vir pelos fundos, sei lá. Ah, eu tô chegando. Eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Dá pra ir aí de boa. O problema é que os caras vão destruir a parada lá. Bora, vambora daqui. Muito lento, cara. Muito... Ai, caralho. Nossa, azul, azul. Ó, já tô voltando pra lá. Tô voltando pra lá. Voltando também. Vou chegar e mandar um colete lá, hein. O chão aqui embaixo, antes de subir. Matei os bichinhos. Matei os bichinhos. Peguei um coletido, mas já tô perdendo. Deve ter flor no teto. Dá uma olhada, dá uma olhada. Tem aqui. Nossa, deixa eu tentar ativar a trap. Ai, caralho. Tomando dano de quem aqui? O rinoceronte tá aqui embaixo. Subiu. Subiu o rinoceronte. Nossa, tem dois. Tem dois rinocerontes, velho. Cara, qual coisa a gente recupera a broca. Vaza. Só corre, Herder. Qual coisa a gente recupera a broca lá. Ó, eu joguei munição no meio dos bichos aí. Cara, eu preciso de um coletinho, velho. Acabei de mandar, mas tá aí no meio do... Ah, eu vi que você mandou aleatório. Aí, matei o azul. Matei o azul. Bora, matei o rinoceronte, pelo amor de Deus. Ah, ele tá vindo muito médio atrás de mim. Aí, a broca. Puta que pariu. Caralho, quer saber? Eu vou jogar um coletinho meu mesmo sem upar, porque eu não vou me arriscar de correr até o teu, não. Nossa, eu tô com os dois rinocerontes aqui, velho. Os dois estão atacando a broca. É a hora de eu matar eles. Matei o... Tô indo aí, tô indo aí. Matei o... Ah, não, não morreu não. Caralho, morre logo. Caralho, caí, mas eu morri. Ai, caralho, tô chegando aí, tô chegando aí. Mas ele morreu, ele morreu. Caralho, acabou a munição de pistola. Aí, tô tomando dano, tomando dano, tomando dano, tomando dano, tomando dano, tomando dano, vai, 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 vai. Boa. Corre. Colete aqui, colete aqui. Calma aí, agora eu tô com certeza que tem munição. Aí, abriu a porta, abriu a porta. Beleza, beleza. Ai. Nossa, tem muita planta ali, velho. Deixa eu pegar um coletinho aqui. Ah, caralho, essa foi perrengue, hein, cara. Porra. Preciso ter duas centros, velho. Puta que pariu. Deixa eu par essa EMS, velho. Ele precisa matar melhor essa porra, maluco, na moral. Bom, já tô com zero ponto de habilidade, mas ó, tô com o médico no quatro, a munição no cinco e o EMS no três. Tamo subindo bem, tamo evoluindo bem. Agora eu não sei o que que eu upo, velho. Eu não sei se eu upo o engenheiro, que vai fazer as armadilhas durarem mais e eu ter mais proteção pra reparar a broca, ou se eu upo a sentry, que vai deixar mais 30% de munição contra o Sinoceronte, mais eficiente contra o Sinoceronte. Cara, upa sentry, foda-se o engenheiro, foda-se o engenheiro. O engenheiro é a gente ir recuperando a broca, vai matando aos poucos. O importante é matar os caras pra gente não passar a pé. Vamos nessa. Você pegou a munição lá? Joguei no teu pé lá. Peguei, peguei. Aqui a gente vai ativar o guindaste. Daqui eu já nem lembro mais como é que é. Nem sei se eu cheguei nessa parte. Vamos ver se aqui a gente acha uns pacotinhos. Pai, eu não possui não sei o que necessário. Por que eu não posso abrir? Isso aí é da mesa que tem que montar lá a parada. Montar não sei o que pra poder abrir essas caixas. Opa, mira laser é bom. Eu peguei um projeto Venom aqui. Que porra é essa? É, das mesas. Venom X desativado. Eu peguei... Eu peguei mira laser achando que era um... Pra melhorar o hipfile, né? Na verdade era um red dot. Eu não tomo muito bem de grana ainda. Nossa, não sei nem o que eu fiz aqui não. Saí apertando a ponta e tudo mais tá valendo. Nossa, a broca é lá em cima. É, eu nunca cheguei nessa parte, velho. Como é que a gente sobe lá? Vai ter que ativar um guindaste aqui, ó. Não vai abrir nessa porta aqui não? Aí, você nunca chegou aqui, velho, falando... Caralho, o que que eu comecei o vídeo falando, velho? O que que eu comecei o vídeo falando? Não lembro dessa parte não. Ah, eu já aprendi. Vou te ensinar a jogar. Na primeira a gente vai vencer esse mapa, velho. Porra. Sim, eu espero. Ó, acho que a gente tem que ficar aqui dentro. Tá marcando aqui dentro. Acho que o guindaste vai carregar a gente pra cima. Vem aqui. Aqui, equipar empunhadura. Já tenho, né? Você quer? Eu já tenho. Entra aqui dentro desse porra aqui, bô. Aí. Pode crer, era isso. Eu achei que era pra ficar aqui pra matar. Não sabia que a gente tinha que entrar pra ir pra lá. Tô falando, japonês. Vem na linha, japonês. Aqui pra frente eu não faço ideia de como é o mapa, velho. Vem na minha que eu sou o cara do survival, japonês. Deve ser. Puta que pariu, velho. Deve ser sim. Elimine ela imediatamente. Não tentem comunicação ou captura. Isso é uma ordem. Que ordem, ô caralho. Vai dar ordem pro cu da tua mãe. Olha lá, até fez uma conquista aqui. Subir pra pegar um ar. Come up for air. É aqui em cima aqui, ó. Provavelmente não sei se tem que fazer essa porta aqui. Ah, e tem aqui não, a coméia tá aqui, ó. Aham, tô vendo. Que dá pra gente camperar nela e matar os caras. Vem, vem de frente os caras. Calma, deixa eu ver que eu vou... Deixa eu botar uma EMS aqui. Bom, munição eu tô bem. Tem que botar uma senta de qualquer jeito. Ah, e tem torreta aqui, ó. Tem trap aqui, ótimo. Tem uma torreta aqui, 750. Eu não sei se ela é automática e atira sozinho. A gente vai ficar preso nela. Não, todas que você tem que pegar, ela geralmente... Bom, pelo menos até onde eu joguei, todas. Não gaste dinheiro por dois minutos. Nossa, deixa eu comprar trap antes, então. Comprei antes, beleza. Podemos gastar mais agora. Tá. Vamos tentar conseguir esse ponto aí, que vai ser importante, velho. Isso foi... Ele faz o que mesmo? Ele dá mais ponto pro select, né? Pra habilitar. Ele dá um ponto a mais. Se completar, ele dá um ponto a mais. Tá. Ah, a MS ainda tá funcionando bem. Meu aim assist aqui agora. Agora vai ser que vai acabar a munição, mané. Vai, vai. Eu tô tentando até dar uma economizar. Usa pistolinha. Eu também tô tentando economizar. Não, pra acabar a RX, eu vou pra cima dela. Ah, é o azul aqui. Azul, 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 azul. Aí, morreu. Ah, eliminei o cara da broca. Aí, outro cara na broca aí, ó. A RX é meio estilo FAMAS, tá ligado? A munição vai que vai voando. É. Ó, planta aqui. Nossa, tá nascendo planta pra caralho. Mata só que porra lá. Ai, caralho, fodeu. Tá acabando minha munição. Troca pra pistola, já. Troca pra pistola. Eu vou cair, eu cair. Eu cair. Essa planta dá muito dano, velho. Ainda bem que eu caí aqui. Ai, acabou a trap. Por isso que lotou de bicho aqui, velho. Ai, ai, ai. 40 segundos ainda. Puta que pariu. Pois é, pô. A pistolinha segura bem mesmo, hein, velho. Demais, demais. Olha o azul aí. Ai, o azul. Nossa, eu vou cair de novo. Nossa, o rinoceronte fodeu. Cai. Caralho, agora eu tenho que correr. Agora eu tenho que correr. Segura a onda aí. Segura a onda aí. Eu tenho que vazar um pouco. Acho que vai dar merda. Fora que volta 19 segundos. A broca, a broca. Ah, cara. Foda-se a broca. Ai, ai, vou morrer. Foda-se a broca. Se a broca acabar, acaba. Você tem que vir me salvar. Tenta vir. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando. Tô matando os bichos que tão na broca aqui, mas... Tô salvando, mas tô tomando. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, faltou um cabelinho. Do Pingo, velho. Ah, que ódio, velho. Se eu conseguisse te salvar, eu podia morrer e você continuava, tá ligado? Pois é, pois é, pois é. Que pariu, velho. Faltou muito, 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 muito pouco. Muito pouco, faltou muito pouco, eu tô ligado. Pior que eu tava atirando que deu um louco nos caras da broca ali. Sabe o que fodeu, gente? Esse desafio maldito de não gastar o dinheiro agora. Cara, não devia ter foda-se, a gente tinha que ter tocado foda-se e ter comprado outra trap, na moral, velho. Caralho, pior que tava dando, velho. Tinha que ter tocado foda-se. Eu caí, eu caí. É, a tua queda que fodeu. A tua queda que fodeu. Tinha que ter se afastado dali, velho. Ah, aqui, ó. Só pra te constar, te revivi cinco vezes, tá? Ou na dor, ou na dor, fodão. Sua função é ser médico, né? Me reviver mesmo. Mas eu não caí. Só pra constar, eu não caí, tá? Claro, você tem regeneração maior. Você tem a porra toda. Sua função é não cair, a minha função... Ah, caralho, você não consegue assumir que eu sou melhor que você. Não consegue aceitar que eu sou melhor que você. Não consegue aceitar que eu sou melhor que você. Ah, não, essa função é do colono. Essa é a função do colono. Pois é, o colono maldito que não resolveu aparecer.